Queridos irmãos, a paz do Senhor aqui, quem vos fala é o pastor Jefferson Malves e nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Eu quero convidar você para uma batalha espiritual hoje. Eu quero convidar você para que nós venhamos estar orando para que Deus venha quebrar esta maldição da tua vida. Você está cansado de viver na mermis? Está cansado de viver nesta luta, nesta prova, nesta opressão maligna, nesta paralisação da tua vida em todas as áreas? Eu convido você a nós clamarmos, porque através do nosso clamor, Deus vai destravar a tua vida, irmão. Deus vai destravar esta paralisação em todas as áreas da tua vida, na área espiritual, conjugal, financeira. Você que está cansado de viver na mermis, só você que está cansado de viver na mermis, eu quero convidar você a ficar até o final, porque nós vamos estar orando e clamando. Deus vai quebrar esta maldição da tua vida. Eu vou repetir, Deus vai quebrar esta maldição da tua vida. Antes de iniciarmos, eu quero pedir para você deixar seu like, deixe o seu joinha para ajudar este vídeo a chegar mais longe, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui, todos os dias, em três períodos. Nós sempre estamos aqui orando e clamando por você. Em especial esta aqui é oração por quebra de maldição, pelas causas impossíveis. E desde já eu quero adiantar para você, o Senhor tem poder para operar o impossível na tua vida. É impossível para você, mas não é impossível para Ele. E nós vamos clamar que Deus vai entregar a vitória. Vamos fazer o seguinte, deixa seu like, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e já exerça a sua fé colocando aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração que nós estaremos orando por você. Deus vai entrar com providência na tua vida. Exerça a sua fé aqui e coloque nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Irmão, nos ajude na nossa oferta missionária. Irmão, ontem nós adentramos, foi o primeiro dia, acho que o segundo dia desde quando nós começamos essa campanha aqui, que nós não conseguimos nenhuma oferta. Nenhuma oferta. Nenhuma. São três vídeos por dia onde nós reforçamos esta missão, onde nós reforçamos pedindo a colaboração dos irmãos. E infelizmente ontem nenhum centavo entrou para que nós possamos estar ajudando essas famílias. Então, eu peço você, nos ajude, faça essa colaboração, nos ajude, que Deus possa tocar no seu coração. Mais uma vez, reforço aqui, não é um pedido para o pastor Jefferson, não, é para a obra de Deus, é para as famílias que estão necessitando e você é um canal muito importante para que nós possamos alcançar essas famílias através da sua contribuição. Então, faça, semeie, plante, porque Deus vai recompensar sobre a tua vida. Eu não vou nem ficar muito mais insistindo, porque nós sabemos que esta é uma obra necessária, principalmente para o povo de Deus, e nós estamos aqui, nada vai faltar na tua vida. Eu sempre falo isso aqui, não vai faltar nada na tua vida. Às vezes você diz assim, se eu ajudar, vai faltar. Deus não vai deixar. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que têm colaborado, que têm nos ajudado. São pessoas que compraram esta briga juntamente comigo, esta causa, onde nós vamos alcançar essas famílias, nós vamos abençoar. E eu quero contar com a sua ajuda. Está aqui a chave Pix. Ofeste aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai multiplicar sobre as tuas finanças. Estamos falando aqui sobre vida travada, sobre vida estagnada. Quer que Deus destrave a tua vida? Então, faça a obra de Deus. Nos ajude. Você vai ver que aquilo que você está semeando, você vai colher. E Deus vai te entregar de uma forma multiplicada. Então, exerça a sua oferta. Está aí a chave Pix na tela. Está aqui na descrição também. Está nos comentários. Faça a sua oferta e que Deus possa continuar vos abençoando. Tá bom? Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. E eu estou crendo que o sobrenatural de Deus, um tempo novo, está chegando para a tua vida. Nós vamos orar agora. Vamos entrar em batalha espiritual. E eu quero desde já convidar você para estar conosco. Porque através deste clamor, Deus vai quebrar os grilhões, vai arrancar qualquer maldição que está atrapalhando você a ter uma felicidade, a ter uma prosperidade na tua vida. Porque o Senhor hoje vai pôr um fim nesta luta. Você crê? Então, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor agora. Querido e amado Deus, Pai, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença e eu oro em especial por cada um que está me ouvindo agora. Esta pessoa que está sintonizada do outro lado, não existe acaso nem coincidência. Existe propósito de Deus. E eu sei, ó Pai, que ela chegou a este vídeo porque o Senhor tem um propósito especial. Meu Deus, vai quebrando, Senhor, toda amarração na vida desta pessoa. Tudo que ela tem tentado não tem dado certo, não tem fluído, não tem desenvolvido, não tem prosperado. Mas o Senhor é um Deus que quebra a maldição. Por isso, ó Pai, vai quebrando essas correntes. Vai arrancando o Senhor este embaraço. Meu Deus, esta opressão malíquina, esta amarração financeira que está sobre a vida do teu servo há tanto tempo. Meu Deus, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa abençoar o teu servo, a tua serva. Que eles possam viver o novo. Que eles possam viver algo sobrenatural na tua presença, meu Deus. Toca agora esta pessoa do alto da cabeça à planta dos pés. E toda palavra de maldição que foi lançada, toda seta maligna, toda palavra que foi lançada dizendo não vai conseguir, não vai dar certo, não vai prosperar, seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai, porque a palavra que permanece sobre a nossa vida é a do Senhor. E o Senhor hoje tem palavras de vitória para cada um que está participando desta oração. Meu Deus, vai abrindo as portas dos céus, ó Pai. Vai entregando a vitória aos teus servos, meu Deus. Vai entregando a bênção, Senhor, a cada um, conforme a fé e a necessidade. Meu Deus, se há algum trabalho feito contra a vida dessa pessoa, que seja desfeito agora. Eu oro agora e repreendo toda a maldição na casa, na vida desta pessoa. Toda a maldição hereditária que tem atravessado gerações nesta família. Seja repreendido agora e tenha um fim nesta tarde, através desta oração. Alcança, Senhor, os cativos. Pessoas que estão aqui orando por pessoas que estão nas drogas. Pessoas que estão nos vícios. Mas o Senhor é o Deus que liberta, quebra estes grilhões, ó Pai. Vai entregando vitória. Pai, traz força ao que está fraco. Traz alegria, Senhor, ao que está triste. Meu Deus, se há alguém enfermo em nosso meio, toca do alto da cabeça a planta dos pés. E com teu sangue e carnesim, purifica agora. E vai entregando a bênção e a vitória aos teus servos. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar. E que após esta oração, esta pessoa possa se sentir algo diferente. Porque eu quero profetizar que a bênção do Senhor vai alcançar a cada um nesta tarde. Através desta oração. Meu Deus, que através do teu Espírito Santo, o Senhor possa trazer renovo. E conforme a fé, e conforme a necessidade dela, Pai, vai entregando a vitória agora. Em nome de Jesus. Vai quebrando as barreiras, os impedimentos. Em nome de Jesus. Toda maldição, todo mal, sai. Em nome de Jesus, toda opressão maligna, sai agora. E que a vitória, Senhor, possa ser entregue a cada um nesta tarde. Através desta oração. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê no poder da oração? Comente aqui e diga assim, eu tomo posse da minha bênção. Deus vos abençoe. Creia que através desta oração, Deus quebrou todos os grilhões que te aprisionavam. E a vitória chegou para a tua vida. Deus abençoe. Compartilhe o máximo que você conseguir este vídeo. Se não é inscrito, se inscreve. Ative o sininho. Deixe o seu like. E nos ajude através da chave Pix aí, com a sua oferta, para que nós possamos estar fazendo esta obra missionária. Forte abraço. A paz do Senhor. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Tchau.